Nele Vez, você acha que esse cara pode matar a Urizen? Uma só pode esperar, uma só pode esperar Mas para agora, nós temos um engajamento mais impressionante O que é esse maluco aqui? V, se fosse o V de vingança pelo menos Muda o personagem para V, comande 3 demônios na batalha e controle o fluxo do combate à distância Vitalidade de orbs são mantidos, mas será preciso obter os talentos do V Com poderes de controlar a luz ou derrotá-lo, não dá para ler, foda-se Deixa eu ver o que eu posso comprar para ele então Você vai ver? Vou mesmo Ué, não tem talento? Não dá para ganhar talento? Poder demoníaco Nem sei como é que é o poder demoníaco dele, então não vou gastar todos os meus orbs aqui Calma aí, sobre a emoção Não estou entendendo esse multiplayer Esse cara é muito bizarro Sério, ele é muito bizarro Sério, ele é muito bizarro Ele é muito bizarro Ele parece aquele Aquele mágico que é Criss Angel o nome do cara É o Criss Angel Estamos jogando com o Criss Angel Beleza Eu aperto o quadrado e nada acontece O X quer dizer Eu aperto o Y e nada acontece Que seria a espada e o tiro Pelo menos ele pula ao normal B, nada Eu não sei, eu não sei absolutamente nada dele Da onde surgiu o bagueiro aí, velho? Da onde surgiu o bagueiro aí, velho? Oh, genioses, be careful Yeah, não sei, Shirley Ain't that right, V? I mean, you are fragile at the moment Wouldn't take much to wipe you out In this sticky situation I'm just saying that running away is okay It's always okay to run away, if you're not a fort He who desires but act not Breeds pestilence So it is written Okay, Shakespeare Just remember this You and I like to exist So get rid of those demons quick Cause killing them in my stick I got your back Cause dying is whack Vai lá, bagueira Ataque com Y Posso invocar a Sombra Pressione Y para fazer executar Um ataque poderoso de curto alcance Tá? Vamos lá, Sombra! Não preciso fazer nada então Vamos dale Que? Pressione Y para perder tudo de inimigo Que esteja morrendo A Sombra não pode finalizar inimigos morrendo Vê precisa fazer isso sozinha Atoque a final de volta, D Temos um ataque que fica mais rápido Que? O que? 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 Ataque com o X, posso bloquear o grifo. Gauja! Gauja! Slice! É só ficar apertando os dois, Gauja. Gauja! Ataque-se! Ataque-se! Movimento forçado. Pressione RBL e originalmente A. Use a som para desviar os ataques. Uma movimentação mais rápida e mais ampla. Gauja! Slice-o! Ataque-se! A sua prazer! Ataque-se! 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 Bizarro! Ataque-se! 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 Você vai ter uma alma travada instantaneamente, matando inimigos agonizantes. Estão funcionando com inimigos voadores. Que almoço! Que almoço! Que almoço! Achei estranha essa flor aqui. Eu... assim... Não sei se vai ser assim até o final, mas... Até agora... Na história você não pode jogar com a... Com a Trish e com a Lady. Na história. Sem ser... Depois pra você zero e tal. Seria legal deixar elas participando juntos, tá ligado? A gameplay da Trish é sensacional no 4. Seria legal deixar elas participando juntos. Vamos ver como vai ser aí. Tá boa a parada. Pula 15 não. E aqui? Orbe de recuperação de poder lhe moníaco. Orbe branco. Beleza. Não tem nada. Não tem nada. Aí eu posso estar perdido. Aqui não tem caminho. Aqui é um caminho. Pesadelo. Pesadelo. Acertar os inimigos ou sofrer danos. Fará encher a barra de poder de moníaco. Pressione a LB com a barra dependendo do nível 3. Se a sua barra estiver no nível 3 ou acima, você poderá invocar o pesadelo pressionando a LB. Pesadelo. Ele atacará os inimigos por conta própria até a barra acabar. Quem é o pesadelo? Ah não, você é o pesadelo? E aí pesadelo? Prazer, viu? Prazer, pesadelo. Eu sou o Zang. Muito prazer. Pesadelo. 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 Ah, mano, eu consegui! Orbe dourado... Revive um guerreiro caído e recupera sua vitalidade ao máximo. Empate! Seus mascotes demoníacas ficarão imóveis se forem muito danificadas. Fique atento às suas barras no canto superior esquerdo da tela para ver quanta vitalidade se resta. Os demônios de V recuperam-se da inércia por conta própria, com o tempo. É possível acelerar a recuperação aproximando o V deles. Eu nem vi que eles tinham barro de vida? Ah, tem... Parece na vertical ali. Essa bridge parece inestabilidade. Caiu! Caiu! Ah! Ahu! Já tem uma árvore dourada me esperando ali, ó. Bicho, eu tô com 3, bicho, mas até agora... Tamo safe. Certo. 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 Ah! Eu não vou pegar! Ah! Que isso? Ah! Pregmenting Orbe Roxo! Ah! Tem esse aqui agora? Antes só tinha do azul! Ah! É bem broxante mesmo falar para você. Sério mesmo. Não curti não o gameplay dele. É legal uma mudança, mas não era esse tipo de mudança que eu gostaria. O do Nero estava lá fora assim só nos combos. Aqui fica olhando o bicho batendo. Por isso que eu ia preferir a Lady ou a Trish. Vai baguera e foda-se. Fica olhando. Vai baguera! Faz um multiplayer. Alguém controla o V andando e o outro faz o baguera atacar. Pronto. Tá ai, multiplayer. Melhor que a gameplay dele. Poder demoníaco. Pressione LT Y. Use uma carga de barra de PD para ordenar que a sombra e o grifo ataque inimigos automaticamente por um tempo. Agora nem preciso fazer mais nada então. Com um poder de ataque maior, repetir o mesmo comando aumentará o tempo de ataque. Custando mais pontos de demônio. Agora não preciso nem jogar então. A gente vira aqui. A gente vira aqui. A gente vira aqui o ali e o parque está opa. A gente vira aqui pelo ar. A gente vira lá! Vamos para a bola. Pelo menos para a bolsa. Me desculpa. Pelo menos para lá. O final é agora. Vântica! Você deve manter a pílpia na altura do seu lado. Falou muito, percebi que você catalana e sim vai poder ajudar. Segui o roteiro da história Calma aí, beleza Eita Tá, aí agora a gente lê aqui a página Como é que tava aqui mesmo Ai, caralho, pera aí Aí depois que eu invoco o bicho O que eu tenho que fazer? Eu fico olhando Tá, aí eu fico aqui pra que mesmo? Ah, tá Ah, entendi, entendi, entendi Ah, não, é só isso mesmo Interessante, interessante Ah, bacana, bacana E peraí que eu até enrolei tanto que o bicho até voltou a vida aqui, ó Beleza, onde que eu tava aqui mesmo? Ah, sim Ah, é nessa página que eu gosto aqui, ó Ah, legal, legal, legal Legal, legal Muito interessante Eu sei essa história aqui, valeu a pena comprar o livro Oh, valeu a pena comprar o livro que você cierra aí, ó Aita, eu tenho que descer na escada É fake news, não é? Porque o cara está lendo aqui Não vira a página, é fake news Fake news demais isso aqui, mano O cara quer enganar quem, que está lendo o livro Caralho, ele está 15 reais Ah, ele está em promoção, as franquias devem me cair, é verdade Tem que ver se eu vou comprar logo então Pô, já tinha pegado um desses, mas eu não achei a gente jogar, velho Agora estou com dois Esparda Express, ok, o Esparda virou empreendedor Você irá querer mais, foi o que ela disse Priest Clear, água Ah, eu fiz isso É o seu turno Agora é que eu não preciso fazer nada mesmo Vou ficar aqui se molhando Anel que se levou ao meu bairro A pequena criatura que se formou de alegria e amor Ou de amor sem a ajuda com ninguém Deixem isso para mim Tive 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 Ate Tive 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 Tchau, tchau. Ai ai Que graça tem pegar SSS com esse cara aqui, você não está fazendo nada Não tem graça Ah Beleza, ela tem que abrir esse chão Ae Tudo certo Tudo certo Aproveita o sabor de desespero Ah 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 absent'da Ah Ah Estou deixando-lhe em cima da sua mão. Aqui! Abre-se! Esta é a minha espada. Sabe a batalha com o anjo que morreu. K K K K K K O que é isso? Fique em mim. Você me fez rir. Pois é. Você sente jogando Chaos Bane mesmo botou mil vezes? Então, né? Chaos Bane inclusive, maiores arrependimentos depois de sombras de guerra. Triste a vida. Que maravilha aí, né? Ai, velho. Get in. Ai, ai, ai. Saudades Nero, velho. Quem diria. Saudades. Saudades do que a gente não viveu ainda, Nero. Lero, 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 lero. Dope. Okay. Acerta uma bagulha em cima ali ou é isso? Esse aqui tem que quebrar Vá em cima! Pega na ponte! Aqui agora! Erra a bola! Aqui agora! Aqui agora! Erradicare-los todos! Gaujo! Criado! Criado para a Terra! O fim não é o que é! Criado para a Terra! 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 Caraca Tava tão legal Mano, eu acho que na verdade O caminho que tava lá atrás Era o caminho que eu não tinha que ir E esse que é o caminho que eu tenho que ir Porque tá muito grande esse caminho pra ser, sei lá Só um item, tá ligado? Aquele ali na frente tá com cara de cebola Então eu vou voltar Calma aí, tem coisas do outro lado lá O cara ainda vem com corona, tem isso também Ah, tem um fragmento dele, nem o livro que tinha Já fui pro outro lado Olá, tudo bem? Acho que agora foi 4 Se contar o do Nero, aí beleza Iffrit, não fale Iffrit Segure a emoção, rapaz Por que você está apenas passando por aí? Estamos em um rápido, chuk chuk! Por que você está apenas passando por aí? Por que você está passando por aí? Estamos em um rápido, chuk chuk! Se não for prazer Não é mais que esse maluco não sabe nem pular Opa! 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 Ahá! E sem pulo duplo ainda Haah! Acabou o tempo! Falei! Tinha que planar ali eu acho Eu quero tentar de novo De novo, de novo, de novo De novo! De novo! Tem nem a corrida do Nero, mano Para ajudar aqui no processo Eu vou nesse aqui primeiro Tá lá Aí a gente pegou os mais difíceis Quebra todos os mesinhos aí O jogo nem deixou ir para os talentos dele Eu tentei comprar as coisas dele Mas eu estava deixando comprar item Sei lá porque Yuhuuu Agora sim A gente pode Primeiro lembrar qual que é o caminho Até o gesture do Devil May Cry 3 é melhor que o Nero Que eu vi Bem feito todos Bem feito Checha's gonna spank your butt Spank you and the butt Checha's gonna spank your butt Tiree 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 Oh hell reason I think he hurt me I think he hurt me It's savory Sire Tire Tire Não em essa vida, como o voo para um pão, ou o mar para um pão. Então é a maldade, para o maldade. Talvez, você se tornaria um. Bebe, não tentem pensar demais, rapaz! Interessante! Tens podem terminar. Morra! Pira-lhe. Morra! Pega-lhe para a pula. É o seu prazer. A gente está se aproximando, bicho. Estou focado olhando para o seu bracinho ali, velho. Acabou! Agora eu chamo o meu bichão aqui, ó. Plau! Vai na brasa! Vai, bicho! Temos aí um Gowne. Grink! Vá por aí, Gowne. Grink! A gente viu que é uma das-fogueiras favoritas, hã! Se não nos ajudar, eu sei que oא OAU top 10 do boss fight, hein? OUAU OAU 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 O cara matou o meu bagueira, velho! Apenas a perda, velho! É isso aí! Vem aqui! Fique-se em casa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ae! Boa, boa, boa! Vai, bagueira! Fazer claro que tem, cara! Ae! Boa, boa! Ae! Boa! Ae! Boa! Ae! Boa! 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 Vá! Como assim agora? Vá! 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 Retreat! Vá! Vá! Gaujo! Vá! E aí, boa! O que me acertou não sei! Toma! Tome! 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 Escolta-los! Você tem algum medo! Você vai me cumprir! Tome! 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 Tome, minha pantera acertar os caras! Mano... Toda hora que estou jogando aqui o cara não vai! Vaaai! VHHH! Tome! tome... Tome, toma, merece... A CIDADE NO BRASIL Não! Não! A CIDADE NO BRASIL O que você diz? A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, eu, eu gosto que isso não ficou bom. Isso não está certo. Mas, mas, pera! Onde você vai? Você está se correndo? Por que você está se correndo? Então eu estou com medo. Isso é um pouco mais do que eu posso levar agora. Obrigado.